Saudações deliciosas e bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melúcio Caio Nobre e meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, sim rapaz, nós tivemos aí novos gameplays revelados pra gente de Dawson, Honda, Manon, DJ, JP, Marissa, sim, naquele programa Capcom TV aí, que é uma transmissão ao vivo que o pessoal da Capcom faz periodicamente lá no seu canal, onde eles trazem novidades dos seus jogos, né? Então a gente vai conferir todos esses gameplays aqui, são bem curtinhos e tal, pra gente poder ver do que esses personagens são capazes, então se você já tá curioso, deixa aquele likezão, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, acessem também aí pessoal o nosso site que é o meialua.net, abre uma aba aí rapidinho, o link é bem curtinho, vocês digitam aí e conferem lá as notícias de games, críticas de filmes e principalmente análises de jogos também. Contamos aí com o feedback de vocês com relação ao nosso trabalho por lá, beleza pessoal? Então vamos lá galera, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui, nós já estamos com os vídeos devidamente preparados, esses três gameplays que eu tenho que mostrar pra vocês, o primeiro deles nós vamos ver aqui do nosso querido Honda vs Dawson, pra gente poder ver um pouco mais dos personagens, né? Eles foram anunciados lá na Tokyo Game Show, depois nós não tivemos mais nenhum tipo de novidade acerca deles e a gente vai poder ver um pouquinho mais aqui de gameplay dos dois. E depois de vermos isso aqui, passamos pros demais. Então simbora, sem mais delongas, temos aqui a intro dos dois personagens, né? Bacana. Nossa, o Dawson ele deu uma teleportada ali, mano, ficou olhando pra tela pra nós ali. Haha, que louco. Nossa, os caretos do Dawson, cara. Muito bom, na moral. Deixa eu ver se a qualidade aqui tá no esquema. Tá, tá no esquema. Ó, vamos lá. Eles estão no cenário da Manon que a gente tinha visto. Usando os foguinhos ali, mantendo uma boa distância. Honda tenta se aproximar e não consegue. Toma um foguinho ali bem na cabeça do Cuscuz. Nossa, os cocão, hein? Eita! Parecia uns códigos meio loucos ali na tela, hein? Deve ser coisa de desenvolvimento do jogo, sei lá. Ó, mandou mais um Cuscuz ali, acabou tomando um foguinho. Mais um cocão do Dawson acontecendo com um tapão na cara ali, ó. E olha quem dá os tapão normalmente é o Honda, hein? Deu aquele abraço ali, aquela apertadinha de leve nas costas. Vai tentando se aproximar. Excelente agarrão do Dawson ali, ó. Aproveita e faz seu voo. Muito louco, ó. Os teleportos do Dawson ali acontecendo. Dá pra gente poder notar que os dois que estão jogando aí, né? Principalmente a pessoa que tá com o Honda. Não cheguei a ver quem que tá jogando com ele, né? Não é muito experiente, não tem muita noção com relação ao Street e tal. Porque eles realmente pegam pessoas ali que apresentam esse Capcom TV e de repente não tem tanta experiência e colocam pra poder jogar. Só pra gente poder ver o que que sai disso, entendeu? Então não são aqueles gameplays de alto nível que a gente costuma trazer. Que inclusive a gente vai trazer alguns aqui pra vocês ainda. Excelente Drive Impact ali do Rondinha. Foguinho ali no ar do Dawson que acabou não pegando. Reverso ali do Impact. Só nos Karate, fi. De cima pra baixo ali o Honda, ó. Ó, tapão acontecendo ali também. Ó os cocão ali do Dawson mais uma vez. Passando aquela rasteira. Tá pulando igual um sapo esse Honda aí, mano. Mais um agarrão ali pro outro lado. Drive Impact ele acabou passando direto. E toma mais um tapão do Honda pra poder finalizar o segundo round ali, hein? Cara, tá muito da hora. Eu quero muito ver a galera de alto nível jogando com esses dois personagens. Imaginem como é que vai ser o barato disso aí. Principalmente o Dawson, que tem um gameplay mais à distância. Ele controla bem o espaço com os foguinhos que ele manda na gente, né? E tal. Os Yoga Fire. E ainda mais os teleportes que ele faz. Essas voadinhas aí também vão ser bem interessantes de se utilizar. Passou pro outro lado ali. Mandou aquelas braçadas do Honda. Tá pulando igual um sapo mais uma vez ali. Tentou um drive pair. Acabou sendo agarrado. Tomou um tapão na cara ali. Dawson tentando sair do canto de todo jeito. Olha o reversal de Drive Impact aí, mano. Calterando o Drive Impact do Dawson, na verdade. Ficou ali no burnout. Entrou, né? No burnout. Os karatês de cima pra baixo do rondinho acontecendo ainda. Saiu muito bem do Drive Impact ali. Foi agarrado. Consegui um excelente counter. Mais um rasteiro do Honda que acabou pegando ali agora. Poder selar o round para o nosso querido lutador desse sumo. Muito foda, cara. Essa foi a primeira luta, pessoal. Bora aqui agora pra segunda. Que eu deixei já separado aqui pra vocês. Ó, agora a gente vai ver Manon contra DJ, galera. Ó, os dois ali se encarando de buenas. Nice, mano. Tava querendo ver um pouquinho mais de gameplay. Com relação a esses dois personagens aí. Principalmente o DJ, que eu achei muito foda. Caramba, já começou com o Drive Impact assim mesmo, na caruda. Ó o agarrão dele, mano. Ele bota o pé na cara da boneca ali, ó. Mandou o Drive Impact ali. A galera tá meio exaltada nesse momento. Ó, que legal, mano. Os socos do... Do DJ, ó. Saravada de soco que ele dá no combo, velho. Olha que doido. Oito hits. Eu não reparei na quantidade de dano que isso causa. Ó, a Manon, ela tem um recurso ali do lado da barra de Drive dela ali, ó. Que ela vai carregando, parece que ela pode utilizar de alguma maneira. Interessante, interessante, ó. Alguns personagens tem isso, né. Como, por exemplo, a Kimberly. Ela tem as latinhas de spray que ficam ali, que ela vai jogando e vai gastando. Mais um agarrão ali do DJ. Tenta o Drive Impact. Pula muito bem ali a Manon. Consegue o excelente agarrão. Dá aquela dançadinha ali com o DJ. Toma mais um Drive Impact. Meu Deus, show de Drive Impact ali acontecendo. Carregou mais uma parada ali da Manon, ó. Mandou um Super Art ali. Acabou passando direto. Saraivada de soco mais uma vez do DJ. Tenta o Drive Impact ali. Pulou muito bem a Manon. Foi agarrada. O voador acontecendo. E mais um Super Art da Manon, hein. Pra poder levar esse round aí, ó. Como eu tinha dito, né. Antes, no início dos gameplays ali. No Dawson e do Honda. São pessoas que não manjam tanto do jogo assim, jogando, né. Brincando ali e tal. Pra gente poder ver. Então, por isso que os gameplays não estão de altíssimo nível, assim. Pra gente poder ver do que os personagens são capazes. Mas tá sendo interessante a gente ver eles em ação nos gameplays, assim, sabe. Nossa senhora, é Drive Impact atrás de Drive Impact. A Manon carregou mais uma paradinha ali, ó. Super Art. Poder dar aquele counter no Drive Impact. Mandou ali no chão um boneco. Rasteirinha característica do DJ. Já tá no Burnout. Acabou tomando uma pesada da nossa querida Manon com esse dedo matador dela ali. Ah, essa mulher que tava jogando. Essa moça, ó. Pô, louco. Nice, meus amigos. E aí a gente vai pro último gameplay aqui, pessoal. Que agora é do nosso querido JP contra a Marissa. Pra gente poder ver também do que eles são capazes. Deixa eu dar aquele grauzinho aqui no volume. Deixar aqui no 1080p60. E bora lá. Que doido, mano. Ela com o Elmo ali, ó. Também. Pô, a Marissa tá muito da hora a personagem, cara. Eu tinha dito no nosso vídeo recente aí que tanto ela quanto o DJ, dentre os quatro que foram apresentados recentemente, né, são os mais interessantes pra mim, na minha humilde opinião. Embora eu queira também testar Manon e JP, né, claro. Ó, eles tão ali brincando um pouquinho com os personagens. Mandou aquele projétil ali, pulou muito bem. Ó, a Drive Impact acontecendo por parte da Marissa, mais uma vez. Foi agarrada ali em cima do Drive Impact, já tá no canto. Olha esses projéteis do JP, hein, mano. Parece que são bem lentos, na verdade, né. Ó, a Marissa, ela fez uma espécie de parry ali. Ela entrou no modo de defesa, deu até um brilhinho na hora que ela fez assim com as mãos. Com os braços, né. Ó, utilizou ali o Super Art e o JP, mais um Drive Impact acontecendo. A Marissa pulando loucamente, só usando Drive Impact pra lá e pra cá, mano. Ó, mais um golpesaço ali na nossa querida Marissa, jogando o JP pro canto. Passou direto o Drive Impact, tomou um socão ali e a Marissa leva esse primeiro round. Cara, tá muito interessante, velho. O gameplay da Marissa, principalmente. Quero muito ver a galera de alto nível jogando com ela. E também experimentar o personagem, é claro, né. Ó, a combinha ali do nosso querido JP acontecendo. Caramba, ele manda realmente um ser, né. Uma entidade quando ele faz essa magia ali, ó. Super Art ali, boa. Acabou pegando. A Marissa vai botando aquela pressão ali no canto. O JP tenta pular pra poder sair, não consegue. Aí, ó, ela utilizou mais uma vez. Aquela juntada dos braços que ela faz ali, ó. Que brilha. Ó, que louco, mano. A pose de vitória dela, quando ela vence a luta, né. Ela pega o adversário e leva embora. Que doideira, velho. Uma espécie de respeito, vamos dizer assim, que ela tem pelo seu oponente e tal, né. Uma personagem honrada. Da hora, mano. Mas, pô, muito legal o gameplay desses personagens aqui. Embora, né, como a gente acabou de comentar, não sejam gameplays de altíssimo nível. Mas a gente pode ver pelo menos mais um pouquinho do que eles são capazes aqui, né. Eu acho que muito em breve, a Capcom deve trazer mais gameplays aí desses personagens. Ou até mesmo, uma próxima beta, já trazer todos eles de uma só vez. Que eu acho que seria muito válido. A gente teve essa beta 2 aí recentemente. Nós trouxemos conteúdo aqui no canal, inclusive. E a gente não teve, cara, Dawson, nem Blanca e nem Honda. Que já foram anunciados lá na TGS. Eles poderiam ter trago nessa beta 2, mas não trouxeram. E eu acho que na próxima beta que eles vão fazer. Eu acredito eu, né. Porque o jogo só lança no dia 2 de junho ainda. Tem praticamente uns 6 meses aí. Então a gente deve ter mais algumas demos pra poder experimentar. Eles já devam trazer mais personagens. E eu torço muito pra que eles já incluam esses 3 da TGS, né. E mais esses 4 que eles mostraram pra gente no The Game Awards também. Então agora, meus queridos. Eu quero saber de você, querido espectador que tá assistindo aí. O que vocês acharam destes gameplays que foram apresentados aqui. Embora não sejam gameplays de alto nível. O que vocês estão achando dos personagens como um todo. Em termos de design e mecânicas e golpes que eles implementaram. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho